Nadar, viajar. Saudade, você também quer viajar? Então, ó, que tal você ganhar uma viagem? Sabe pra onde? Ai, ai, você vai vendo aqui o Messi para Barcelona. Só que você vai com o Nescau, porque com o Nescau você pode. É só você participar da promoção juntos em Barcelona. Gente, são 10 viagens sorteadas pra você ir com o seu filho ou com a sua filha. Aí, ó, o que é bacana? Porque além de você curtir a cidade, vocês ainda vão ver o jogo do time do Barça ao vivo. Imagina só que demais. Mas, Fernandinha, como é que eu faço pra participar? Eu quero o meu filho apaixonado de futebol, é louco no Messi e tal. É muito fácil. Basta você comprar qualquer produto Nescau, ou líquido, ou em pó. Aí você vai fazer, cadastrar sua nota fiscal no site, ou se preferir, você pode até mandar no WhatsApp, que tá aparecendo aqui no rodapé da telinha, tá? É simples assim, pronto. Já tá concorrendo. Muito legal, tá? Acredite, se quiser, ainda tem mais. Por quê? Dentro das latas de Nescau, por exemplo, você pode ganhar milhares de prêmios, gente. Ó, tem camisas oficiais do Barça. Tem bola, tem mochila. Você imagina, você abrir aqui a latinha. Mostra pra mim, Everton. Olha que topástico. E aí, de repente, tem aqui... Ai, bom demais, né? Seu filho ama. Você também? Então não perca tempo, não. Tá esperando o quê? Compre Nescau e participe da promoção juntos em Barcelona. Será que pode levar essa apresentadora? Seria muito bien, né? Eu já tô até praticando o meu espanhol, pra curtir com você essa viagem, pra me preparar por aqui. Agora você não perca tempo, participe da promoção, porque Nescau pode te levar para Barcelona. Agora.